E ae, DJ Lua PJ, você é gracinha, porra Posso eu te porrar, posso eu te porrar Posso eu te porrar, posso eu te porrar Empurra, empurra, empurra Tem gracinha, porra Empurra, 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 eu sou puta Posso empurrar, posso empurrar, posso empurrar, posso empurrar, só posso Porra, porra, porra Já ele cheirou a pelota Tem gracinha porra Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Empurra, empurra, empurra Tem gracinha porra Empurra, empurra, empurra Te porrar, te porrar Porra, 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 porra E aí chega uma pedrota Cega minha porra